A Paz e o Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o Devocional da Meia-Noite. Hoje, irmãos, eu faço o Devocional diferente para vocês, com o tema As Aparências Engano. Vivemos hoje numa sociedade exposta. Não basta ter, é necessário falar que tem. De certa maneira, as redes sociais potencializaram este comportamento, tornando-se uma ferramenta de auto-promoção. Nem sempre o que é exposto é verdadeiro, criando assim uma enxurrada de mentiras que podem nos afetar negativamente. Podemos ser influenciados a vivermos esta mentira, ou sermos afetados por uma baixa estima, ao ponto de supor que Deus faz pouco por nós. Nesta situação, a mentira, a inveja, a ingratidão, são ferramentas que nos afastam de Deus. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ou há confusão e toda espécie de males. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Tais coisas não procedem de Deus, mas do mundo. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos ódios e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Está em João, capítulo 2, versículo 16. Não seja influenciado pelas aparências. Tudo o que vemos nas redes sociais podem desaparecer num clique. Mas quem tem a Cristo permanecerá firme. Que Jesus seja o seu influenciador, siga-o. Somente Ele te conduzirá a uma riqueza que a traça não pode correr. Nem que os ladrões conseguem furtar. Irmãos, não enganem. Não seja enganado. Primeiro, evite expor sua vida nas redes sociais. A mesma audiência que te dá likes, será a mesma que irá te conselar. Segundo, não é pecado ter um perfil numa rede social. Mas fique atento para que isso não seja o seu alimento diário. Terceiro, use as suas redes como um canal para vidas conhecerem a Jesus Cristo. Podemos utilizar as nossas redes em favor do reino. Quarto, determine o tempo limitado para utilizar as redes. Tenha o controle. Quinto e último, aproveite o seu tempo ocioso para buscar mais a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento? Agora, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por nossa noite, né? No nosso dia que passamos. Creio que foi maravilhoso para todos. Aqueles que estão contritos com Deus tiveram um ótimo dia. Amém? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, agora na Tua presença, Pai, para glorificar Teu santo nome, Senhor. Glorificamos, Pai, Teu santo nome pelo dia que passamos, ó Deus. Glorificamos, Senhor, meu Deus, pelos milagres, Pai. Glorificamos, ó Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Glorificamos a Ti, Senhor, pela saúde, Pai, pela paz, pelo amor tão lindo que o Senhor tem por nós. Glorificamos, Pai, Teu santo nome, Pai, porque o Senhor cuida de nós com tanto amor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, queremos Te glorificar também, Senhor, pelas visitações, ó Deus, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, aos moradores de rua, às gestantes. O Senhor visita, Pai, as crianças que são inocentes, Pai. O Senhor cuida, Pai, deste mundo, Pai, com amor, meu Deus. Abençoe, Senhor, para que cada irmão, Senhor, possa entregar a Tua vida, Pai, nas Tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Deus. Sem Ti não somos nada, Pai. Eu, Pai, eu quero, particularmente, Pai, agradecer a Ti, Senhor, pelos milagres na minha vida. Agradecer a Ti, Senhor, pelos cuidados com a minha família, Pai. Agradecer a Ti, Senhor, meu Deus, por o Senhor, meu Deus, terá cuidando, Pai, do Projeto Marca da Promessa, do Irmão Marcio, da família, do seu lar. Eu glorifico a Ti, Senhor, meu Deus, por cada irmão, Pai, estar neste momento orando comigo, agradecendo ao Senhor, Pai, porque só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, peço a Ti pela nossa noite, Pai, que o Senhor continue conosco, meu Deus, nesta noite. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos protegendo, Pai, nos livrando de tudo quanto é mal, Senhor. Continue, Senhor, abençoando o nosso sono e os nossos sonhos, Pai. Só o Senhor é Deus, Pai. Queremos a Tua presença sempre em nossas vidas, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor fique presente, Pai, sempre, meu Deus. Em nome de Jesus, a Deus, que Te agradecemos. Em nome de Jesus, que Te glorificamos, Pai. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.